E a partir de segunda-feira, dia 17, novos procedimentos da rede de proteção serão adotados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. Vamos então ao vivo saber quais são essas mudanças com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que nos acompanham por esta edição do MG Record. De acordo com a Secretaria de Educação de Governador Valadares, a partir de agora serão obrigatórias a identificação e a autorização para a entrada de visitantes nas escolas aqui da cidade. Ainda de acordo com a pasta municipal, neste caso, o servidor responsável pelo acesso deve fazer uma triagem do atendimento e redirecionar para a Secretaria da Escola. A orientação é que todos os servidores que ficarão à frente, ou seja, responsável pelo acesso, conheçam os alunos da instituição. A pasta ainda informou que esses novos protocolos são em virtude dos acontecimentos nas escolas do país e também baseados nas medidas apresentadas pelo governo de Minas e pela operação de proteção escolar lançada na semana passada pela Polícia Militar. Ainda segundo a Secretaria de Educação da cidade, os diretores das escolas terão um canal direto com a Polícia Militar. E por meio de um número exclusivo de cada comando de unidade, os diretores podem comunicar para a PM e passar ocorrências que tenham necessidade da intervenção mais urgente. E ainda os diretores das unidades deverão acionar a Secretaria de Educação que fará a imediata comunicação com a Sessão de Planejamento Operacional Regional da Polícia Militar. Essas são as novas medidas adotadas pela pasta municipal aqui de governador Valadares, Saulo. Obrigado, Miguel. Lembrando que todas essas medidas também serão aplicadas à rede estadual de ensino. Obrigado, Miguel.